Vá cá, bora! Vamos embora! Vá cá, bora! Vá, vá, vá! Vamo-se bora! E aí, meus amigos coitileiros, eu sou o Bruno C, nesse ato do Padre Ciclos. Seja muito bem-vindo aí ao primeiro vídeo de trilha da Turma do Padre Ciclo 2018. Como todos vocês sabem, eu estou sem ronda ainda, mas consegui um ronda emprestado aqui, e a gente está aqui em Belo Jardim, meu amigo, começando a trilha agora. Maravilha! Fantástica! Isso é Belo Jardim, meu amigo! A partir de agora é o mais novo cenário aí dos vídeos da Turma do Padre Ciclo. Aqui ao fundo, a Serra dos Ventos, essa turma aqui maravilhosa que está me acompanhando, é um prestígio pra mim, está acompanhando eles aqui, está me mostrando aqui a região de Belo Jardim. Então, vamo-se embora, que tem muita trilha pra frente, vai ser pau! Então, dá-lhe! 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 Olha o seu primeiro! É subidão, mano! Subidão de pele e areia molhada ali, parra molhada! É pressão! Dá-lhe! Vai! Dá-lhe! Dá-lhe! Bora! Isso é Belo Jardim, meu amigo! Vai! É pressão demais, meu amigo! Aqui é subidão poderoso! É pau, mano! É isso aí que espera vocês aqui em Belo Jardim, meu amigo! Vai! Vai! Não, ele faz! Ele faz! Ele faz! Estar aí! Não, ele faz! Estar aí! Estar aí! Bora! Vai! Mano, você já passou, pode? Pode me que ele já passou. Filha, tá aqui no jardim, meu amigo! É pau! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Pra lá, pra cá! Pode ir, pode ir! Não, pra cá, pra cá! Pode, pode ir! Beirando mesmo lá! Tira direção pra lá! Pode ir! Pode ir, vá! Vai, pode ir! Pode ir que ele acompanha! Não, pra lá, pra lá! Vai! Pode ir, pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Vai lá, pode! Vai! Vai simbora! Não, pra lá, pra lá, pra lá! Vai! 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 Vai simbora! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Aqui é super! Então tem que entourar, meu amigo! Tem que entourar! Vai cair! As tu penas lá vem! Vai, dale! Dale, dale, dale! Dale, dale! Sai! Vai, vai! Bora! Aí você pensa que ali o subidão é difícil, né? Vai pra aqui! Apertenendo! Vai pra aqui! Aqui é um cacete de couve, meu amigo! Bora simbora! Dale! Vai! 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 Bala! 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 Vai acelerar aqui! Vai! Tchau! 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 Eita, eita, filmou, viu? Filmou essa! Vai, vai! Bora, bora! Dali, dali! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, pode subir o que não, já deu a nossa! Tá todo morrendo aqui, lá vem, 7, 4, 5! Eita, aí tá certo! 4x4! 4x4! Bora, bora! Dale, dale, dale! Vem com o bom! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 É bala, pai! Isso é bom de bala! Nossa, agora! Eu subi de 4x2! Não foi nada! Vamos levar lá! Vai! Dá na orelha do bicho aí, agora! Vai, vai, vai! Dá ali, dá ali! Bora, bora! Vai, vai! Bora, bora! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Basta, bora, bora! É bala! Vai, vai! Vem, vai! Vamos lá, mais, mais! Pra quebra de volta, os raves de tempos! A tomate, tô subindo nessa F que eu vou subir, eu vou tentar subir agora! Vamos baixa ainda! Será? Nada, bicho! Vamos lá! Acha! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acelera. E tu puxa pra cá. Acelera. Vai, vai, vai. Ae. Contraferde pra esquerda agora. Pra esquerda e contraferde. Contraferde pra esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Ae. 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 É isso aí galera, estamos aqui em Belo Jardim, isso é uma riqueza, maravilha, que maravilha. Para quem pensa que Belo Jardim não tem água, eu acho que é uma maravilha, vamos embora para você todo mundo junto, vai senhora, isso é uma maravilha meu caro, isso é Belo Jardim, isso é tudo para descer, isso é bom demais meu amigo, vem a ferreira de vida, oh ferreira de vida meu Deus do céu, isso é Belo Jardim meu amigo, oh ferreira, isso é uma riqueza, que maravilha, há quem gosta de videogame, não gosta disso aqui meu amigo, assim, olha já então é presente, termine de descer far no parcial e atiaba. E muitos conhecimentos até cá dentro da criança, né, tu 들es os tempos netos, enfim, até a panaia, t'veiado, um caixão, psychiat, FM pra, Isso é bom de bala! Isso é bala! Você é doidera, papai! Você está pisando na barra com galinha, porque eu não consigo! Vem para aqui! Olha para aqui que maravilha! É brinda, meu amigo! Isso é pelo jardim, papai! Isso é bala! O bicho aqui é bom mulher, cara! Se eu vir na coladeira, o bicho é cafeteiro! É o segura do buraco! Vem para aqui! Isso é horrível! Ei! Vamos por cima da galinha, pô! Ela não correu, não! Não correu, não! Eu livrei a galinha! Você livrou a galinha, pega ela! Tu passou por cima, não vai nada! Não, ela passou por baixo do 4x5! Vai! Vai! Ele passou! A galinha passou por baixo do 4x5! Eu ainda consegui livrar! Do que a galinha passou por baixo? Pegouper! Duque! Vem para knowledge! ihren Peraí, peraí Tira ela nessa rieira, tira ela nessa rieira Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha, tu vai seguir, tu vai seguir Peraí, peraí Tu vai oscilando na aceleração Tu vai assim, hum hum hum, tá ligado Ó, tá assumindo, tá passando pra assumindo Isso é uma riqueza, meu amigo Isso é Belo Jardim Isso é uma maravilha, velho Que maravilha Um banho de natureza, meu amigo Eu tô começando a observar a semelhança de Belo Jardim com Primavera, viu É, é, velho É Primavera e Belo Jardim, olha que maravilha Isso é uma riqueza, velho É, velho É, velho É, velho É, velho É, velho É, velho E o cara vai caceteiro aí, olha Ai eu quero que você pilota, viu Não vai de lado Contando o motor aí, olha Vai contando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Isso é bom de vai, papai Que banho, velho Que banho Isso é tudo quadriciclo Vamos lá, vem aí, galera Pode vir, que a gente vai fazer Cada trilha top aqui pelo jardim, viu Tão juntos E aí, meus amigos quadrilhados, chegamos ao fim aqui dessa trilha maravilhosa em Belo Jardim. Como vocês viram aí, muita lama, teve subidão, muito backing, muito banho, shot de bola, até esquivando eu teve. Então, não poderia ser melhor, agradecimento especial aí de toda essa turma que pôde proporcionar aqui pra mim nesse momento maravilhoso, já que eu tô sem quadriciclo. E agradecer aí também ao Elcinho por liberar o quadriciclo aí, muito obrigado. Meu amigo, você não tem noção da minha felicidade aqui por poder fazer essa trilha hoje aqui em Belo Jardim. Então, isso aí é só um pouquinho, um pouquinho do que ainda vai ter aí. É só chegar meu quadriciclo que o pau vai cantar, meu amigo. Então tá aí essa turma aí, muito obrigado aí a essa galera. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Nos seguem no Instagram e como é de costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de seguranças. É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que for, ok? Um grande abraço, até a próxima. Fui!